E aí, gente? Eu assisti A Joia do Nilo, né? E eu gostei muito. É uma sequência ali daquele filme, Em Busca da Esmeralda, né? Que eu já comentei aqui, que é essa história ali do Michael Douglas com a Kathleen Turner. É um filme, assim, estilo a Indiana Jones, muito, muito divertido. Achei, assim, bem interessante as coisas que acontecem. E a gente pode ver ali a aventura dos dois, as atrapalhadas dos dois, vamos dizer assim, né? E aí, de novo, a Joana Wider vai estar lá morando com o aventureiro namorado Jack, né? Que compraram um iate no primeiro filme e aparece. Mas, como eles são acostumados com a loucura, né? Da selva, dessas coisas, Eles acabam se estranhando, assim, quando o marasmo toma conta ali dos dias dele, né? Então, eles acabam meio que brigando. Só que, né, vai acontecer uma questão ali que vai ter que aproximar os dois e, novamente, eles estarão em busca dessa joia do Nilo, né? Então, é um filme, assim, bem gostoso de assistir, assim, bem sessão da tarde. Eu me diverti bastante.